Agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o padre Silvio Roberto, ele que vai falar com a gente agora a respeito das festividades em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a você do RCN Notícias. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Padre, quando que vai acontecer essa festa? Fala pra gente um pouquinho da programação, o que que está previsto em comemoração ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Ana, sempre ao redor de qualquer santo que nós fazemos homenagem, nós ali rezamos, sempre há uma expectativa imensa. E nós temos, neste ano, nós teremos o porco no rolete para deliciarmos assim ao redor de famílias maravilhosas. Será no dia 19 de maio esse almoço maravilhoso. Será no mesmo espaço onde nós fizemos o almoço de São José. Agora, para celebrarmos a Nossa Padroeira, Nossa Senhora de Fátima, nós teremos aí a novena dedicada à Nossa Senhora de Fátima. E nos três dias que antecede a festa, o trido em honra Nossa Senhora de Fátima lá na Vila Piloto também. A novena começa quando? Já começou. Já começou no dia 1º e nós vamos desde já, e você fala, mas dá 13 dias, né? Mas é toda a preparação, todo o envolvimento que nós temos em honra à Nossa Senhora de Fátima. E agora nós fazemos, né? Todos os dias, essas homenagens. Um dia é o dia das mães, que a gente faz a celebração voltadas para as mães, com as crianças, para as famílias e aí sucessivamente. Onde que fica a paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Três Lagoas? Não a paróquia, né? Mas a igreja de Nossa Senhora de Fátima, ela fica na Vila Piloto. E diga-se de passagem, isso aí não é apenas um lápis, Ana, porque no passado já foi paróquia, tá? Há tempos passados, quando estava ainda construindo a barragem, era uma paróquia Nossa Senhora de Fátima. E depois, com a construção da barragem, de Jupiá, aí ela foi destituída. Antes pertencia inclusive a Jales, olha só que bonito, né? Como que a história vai justamente assim nos presenteando, né? Então, a igreja Nossa Senhora de Fátima, ela fica na Vila Piloto. Lá na Vila Piloto, quem tem o hábito de circular por ali, vê como que um formato de pizza. É até engraçado, porque muitas pessoas se perdem ali, né? Então, no círculo menor, bem no meio mesmo, no centro do bairro, fica a igreja Nossa Senhora de Fátima. As missas acontecem quando ali? Todos os domingos, 17h45. Só os domingos, só. Só os domingos. Mas a festa não vai acontecer lá, vai acontecer na outra... Até porque ali, como eu mencionei, é o círculo menor e não tem espaço, né? Pra uma festividade, uma magnitude desta. Então, o evento será lá no espaço da igreja São José Esposo de Maria, que fica ali na Ranufo Marques Leal com a Bruno Garcia. E quem quiser adquirir o convite, como que faz? Ah, sim. Tem várias pessoas que estão vendendo, de modo especial as equipes, né? Que estão gestoras por este evento. E você pode adquirir no valor de 250 reais a mesa. Então, quatro pessoas saboreando um porco no rolete. Vocês não vendem individual? Não, mano. Porque nós já fizemos uma experiência de vender individual e não deu muito certo. Então, nós vendemos a mesa. Ah, poxa, é só eu e o meu esposo, né? Ou vice-versa, ou eu e o meu filho. Juntamente, certamente, você tem ali um amigo, né? Uma amiga, alguém próximo que pode compartilhar essa mesa. Então, nós vendemos a mesa. Chama-se mesa casada, né? Vamos dizer assim. E chegou, vai... Se achegando ali a um lugar melhor pra que você possa estar bem, enfim, confortável. E ali você pode... E o que vocês pretendem fazer com o recurso arrecadado, padre? Isso. Nós teremos este ano ainda... Olha só como que este ano Deus nos presenteia de uma forma maravilhosa. Nós teremos uma ordenação presbiteral do diácono João Marcos de Almeida Molina. E a renda é justamente para que nós possamos reformar a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Ela precisa de uma atenção, de uns cuidados. É realmente, assim, bom pra este evento, né? Não só pra este evento, mas pra todo o evento que nós, ali, nós celebramos. Maravilha! Você que é católico, você que gosta de participar dessas festividades, que não é também, mas queira comer porco no rolete. Dia 19 de maio, os convites já estão à venda. É só vocês entrarem em contato com o pessoal da igreja, pra mais informações. Tem várias pessoas já vendendo aí os convites. E o evento, então, dia 19. Se você quiser participar das demais festividades também, já teve início a novena. Fica aí o convite, então, pra que as pessoas participem das comemorações em homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Obrigada, viu, padre, pela presença. Obrigada, viu, padre, pela presença.